Meus amigos, apresento-lhes a partida que vai rodar o mundo, meus amigos, uma partidaça Do nosso amigo de clã, GL55, cara que na verdade sempre tá em silêncio, quietinho, não dá trabalho pra ninguém, não fala nada Cara, mal percebe que tá no clã, mas tá lá, fazendo as missões de boa É, galera, e meu jogo tá... travou, velho, será? Enfim, vai entrar na partida, vai entrar na partida Meus amigos, eu sei, reação a maestria, vocês tão com saudades, eu já lancei o desafio, tá no Discord Quem não tá no Discord, tá aí o link na descrição do vídeo Então só entrar que tá lá o desafio do reação a maestrias Essa partida aqui, ela não se inclui no reação a maestrias Porque eu abri uma... cara, não entrou na partida ainda, que doideira Porque eu abri uma exceção, velho Que loucura essa partida que a gente vai assistir aqui agora, galera Partida fantástica, fantástica, fantástica do nosso amigo Girelli Mostrando que, em algum momento, o jogo vai brilhar pra todos nós, meus amigos Pra todos nós, o jogo vai brilhar Nosso amigo aqui jogou o fino Jogou o fino do fino, jogou muito E contou com um pouquinho de sorte também E muito talento, né? Mas é aquela história A sorte ajuda quem tá preparado, né, meus amigos? Então vamos assistir Nosso amigo aqui tá de E75TS Se eu não me engano, tem guia desse tanque no canal Tem vídeo pra caramba desse tanque no canal É um tanque muito bom Tá na loja aí por 10k gold Então fica aí a sugestão, hein, galera Tanquezinho 10k gold incluindo o bulldog alemão É um absurdo, né? Um absurdo Eu acho esse pacote muito bom Mas enfim, nosso amigo aqui tá entrando na base C Fez uma troca justa aí com o Action X Não precisava tomar um tiro logo de início do jogo Mas ok, nosso amigo tá partindo pra agressividade aqui Logo de início da partida Deixando um tirozinho no Action X Sem precisar parar pra atirar, né? Mostrando a precisão alemã aí pra jogo E ó, já vai fazer o side aqui Bonitinho, cara Tudo muito bem feito, né? Nesse momento aí que ele ficou mirando nessa lateral aí Eu pensei Ah, velho, tu não vai atirar aí, né? Tu não vai atirar aí Mas a gente sabe Tá vendo que o cara não vai atirar ali Ele sabe que isso aí não vai penetrar Nosso amigo aqui sabe o que tá fazendo Então, ó Já procurou o ISO Pegou o ISO Só que angulou demais, né? Angulou demais pro ISO Aí não tem jeito Bom, mas enfim Ainda tá controlando a posição Action X ali tá meio desligadão Não tem reload suficiente pra fazer isso, né? Vamos ver se nosso amigo vai conseguir acertar a cúpula Nada Acertou o teto da torre Agora, galera A questão de tirar esse Action X do jogo, né? O outro lado ali tá sendo perdido Por incrível que pareça O time tá Conseguiu perder a B, cara A B que é o Sei lá Acho que é o cap mais aberto de todos os tempos De todos os mapas E acho que conseguiram deixar capturar Mas enfim Nosso amigo aqui tá fazendo o que pode Na C e na D Tá tentando eliminar esse Action X e SISO Os dois tão focados em alguém ali que tá na direita E no momento que olham pra ele, ó Começa a dar os bounces, né? E o bom desse 75 É que ele tem essa barreirinha na lateral Que deixa o tanque vermelho, velho Mesmo sendo penetrável O tanque fica vermelho Então a pessoa fica muito confusa Se penetra ou não Aí ela atira a si mesmo Vai ver a base E aí Action X eliminado 2K de dano Que o nosso amigo tá reunido aqui agora Hora de tirar o IZO do jogo 2K e 100 2 kills Agora tem o T-71 ali no meio do arbusto Fazendo piquenique, não sei Enfim, vai botar mais um tirinho H é bonita na lateral do T-71 2.460 de dano Terceira kill E aí entra a questão da sorte, né, galera? Ele atirou a H no momento que o cara tomou o outro tiro, né? Então ele acabou levando essa kill Acabou levando essa kill por questão de, sei lá Nem meio segundo ali E aí agora partir pra cima dessa galera E aqui vamos pensar, né? Rapaziada ali, tudo tier 8 Tirando a MX E são tier 8 blindados com boa penetração Então É um problema aqui pro nosso amigo Ele tá de hold down Sabe o que tá fazendo Não para de se mexer em nenhum minuto Então, ó, ele vai aproveitando a cúpula do AT-15 Que não consegue tirir na torre do nosso amigo, né? Enquanto isso ele tá tentando atirar no Panther, né? O AT-15 Nosso amigo vai aproveitando Da forma que ele pode Já são 3 e 800 de dano Ele tá fazendo cada tiro dele contável Ele não tá errando tiro Não tá... É, ele vai errar esse tiro aí É Só foi falar, né? Mas ele tá fazendo os tiros dele contarem Ele tá precisando fazer Todo esse DPM dele vale a pena, né? AT-15 fora da partida E de novo Por meio segundo aí Ele pegou a kill E aí são 4 kills 4.100 de dano Já é uma partida fantástica Igual ele meio que deu uma garoteada Pra cima do Yoh Não sei se ele tava contando os tiros Eu não ative a conta Então eu não sei quantos tiros esse Yoh tem Puxou a HEzinha RNG não deixou penetrar E aí, ó Acabou dando uma cagada, né? Porque acabou que ele vai levar essa kill também, ó Porque O fato de a HE não ter penetrado Permitiu que o Panther não matasse, né? E aí, galera Ele e o Panther contra dois tanques Esse MX tá numa correria danada Tá atrapalhando Já tem 5.177 de dano 5 kills Um KV-3 tá full ainda Chegando agora na briga Tomou-lhe o primeiro tiro Ele deu o balso do KV-3 A MX tá querendo partir pra cima desse Panther O MX, se fosse nas bases Teria ganho o jogo, né? Nosso amigo aqui tá traqueando O KV-3 no meio do aberto Olha que coisa linda, galera Olha que coisa linda Ele foi e defendeu o Panther Isso aqui foi extremamente importante Nessa partida Essa defesa do Panther foi fantástica Só que acabou o MX chegando nas costas E matou, né? E aí, nosso amigo aqui Ele me deu o KV-3 6.400 de dano Duelo de bases Agora esse nosso amigo Precisa entrar numa base correndo O MX tá correndo também Então, galera Virou uma briga de base Ele precisa entrar nessa B correndo E a mobilidade do E-75 TS Não é uma das suas melhores características, né? Então ele entrou na base só agora 950 pontos de supermacia E subindo E subindo O nosso MX ali tá com 3 Dois tiros, né? Ele coloca esse tiro aí Absurdo, cara Muito rápido E o MX entra na base D E agora, galera Duelo do Cap 970 Olha esse tiro, meu amigo Que coisa maravilhosa Meus amigos 6.920 7 kills Olha essa XP 1.943 de XP 260 mil créditos 7 kills 6.920 de dano Segundo lugar de dano Para todos os tempos Esse tanque Nesse tanque, tá? Top 2 de todos os tempos Nesse tanque Pra um bop É, meus amigos Que partida Fantástica Acredito eu que essa partida Vai rodar o mundo E, cara Nota 10, velho Não, nota 10 Esse último tiro aí, cara Foi a cereja do bolo Meu amigo Que partida abençoada Que partida Absurda, velho Não tem outras palavras Extraordinário Que você fez aí E, meu amigo Espero ver Mais coisas assim De brasileiros, hein, galera Nosso amigo aqui Deixou muito orgulho Pra nossa bandeira aí Nesse vídeo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até o próximo Fui! Tchau 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 Tchau